A mudança de visual da Kate está dando o que falar no Reino Unido. A especialista em moda Miranda Holder é uma estilista aclamada que já trabalhou com várias celebridades em sua carreira. Ela gosta de falar sobre moda real em sua página do TikTok. Recentemente Miranda falou sobre as mudanças na moda de Kate Middleton e disse que alguns fãs ficaram desapontados com o estilo da realeza desde que ela se tornou princesa de Gales. Olá! Seja bem-vindo ao canal Babá do Real. Se você quer ficar por dentro das últimas novidades da família real, inscreva-se no nosso canal. Aqui sempre tem notícias atualizadas da realeza britânica. Ative o sininho para receber notícias assim que elas são postadas. Assista o vídeo até o final para não perder nenhum detalhe do conteúdo e agora vamos ao babado do dia. A estilista Miranda explicou que os fãs reais estão divididos sobre as últimas escolhas de moda de Kate. Ela disse, nossa linda princesa foi criticada um pouco por fashionistas este ano, que estão dizendo que seu guarda-roupa está ficando um pouco repetitivo e um pouco chato. Miranda continuou seu relatório e disse que houve aspectos positivos nas novas escolhas de moda de Kate Middleton. Kate realmente fortaleceu sua própria marca pessoal, assim como a rainha, aderindo a uma silhueta particular que valoriza sua figura e sempre parece elegante. No entanto, o especialista também disse que alguns fãs reais acreditam que o guarda-roupa de Kate Middleton se tornou um pouco sério e possivelmente desinteressante, desde que ela se tornou princesa de Gales. Os fãs ainda argumentam que isso ocorre porque o guarda-roupa de Kate reflete que ela fala sério e muitas vezes, em seus compromissos, ela quer se vestir profissionalmente e ter uma aparência adequada para ser levada a sério. Kate fez mudanças drásticas em seu visual porque tentou parecer mais profissional em seu novo papel real. Outros estão argumentando que tudo isso está de acordo com o anúncio do Palácio no ano passado de que eles não iriam mais revelar exatamente o que a princesa estava vestindo em. Um esforço para diminuir a ênfase em sua moda e colocar o foco total nas causas que ela estava. Os fãs reais acessaram a sessão de comentários de Miranda rebateram os comentários. Eu acho que ela está fantástica. Honestamente, ela é criticada se usar coisas novas, ela é criticada se repetir as coisas, ela simplesmente não pode vencer. Um usuário disse acreditar que a moda de Kate Middleton era perfeita sempre, e outra pessoa disse. Ela está tirando o foco de suas roupas. Eu a admiro e acho que ela está ótima. Já outro relatou. Não é chato, é chamado de elegante e... Ela está cumprindo seu dever, não um manequim, enquanto outro usuário disse. Só os americanos estão criticando suas roupas, nós britânicos. Compramos sua moda e gostamos. Outra pessoa escreveu. Eu sempre pensei que Kate se vestia mais velha e mais chata do que a idade dela. A rainha Letícia, por exemplo, tem um aspecto jovem em seu estilo. Outra pessoa disse que a moda de Kate Middleton não importava porque ela não era uma celebridade, e escreveu, sim, ela pode ser um pouco repetitiva, mas não é uma celebridade de Hollywood. Ela é uma futura rainha. Uma grande diferença. Ela parece elegante e bonita. Penso que Kate pode aparecer vestida de ouro e diamante que vai ter gente falando mal e criticando. Eu adoro os looks de Kate. Ela é linda, educada e exerce bem o papel de princesa de Gales. Isto basta. E você concorda com os críticos de moda que dizem que o looks de Kate agora não aparecem sem graça e sem estilo? Deixe a opinião nos comentários e se houver algum vídeo que você gostaria de ver por aqui também escreva sua sugestão nos comentários e até o próximo vídeo.